Na última atualização do ranking do UFC, uma surpresa. Rafael dos Anjos já ocupa a sexta posição na categoria até 70 quilos. Ele que não lutava como peso leve há quatro anos, venceu Paul Felder no último sábado e agora já está empatado com Charles Dubronx. Sim, empatado, porque os dois ocupam a sexta posição, provavelmente porque tiveram o mesmo número de votos dos jornalistas. Quando digo surpresa, me refiro à maioria do público, porque, para ser sincero, eu achei que dos Anjos já fosse passar o Charles, o que num primeiro olhar pode parecer loucura. Afinal, Charles venceu as suas últimas sete lutas e dos Anjos apenas duas das últimas seis. Mas se parar para pensar só um pouquinho sobre, faz sentido sim, por três motivos. 1. O adversário mais bem ranqueado que o Charles venceu no peso leve até agora era o Kevin Lee, que quando eles se enfrentaram era o oitavo do ranking. O Paul Felder era o sétimo. 2. Confronto direto. O Paul Felder, que o Rafael venceu por 5 a 0, na minha opinião e na opinião dos dois jurados sãos, foi exatamente o último cara a bater o Charles, o nocauteou no segundo round. E 3. Capital histórico. Dos Anjos é simplesmente um dos melhores pesos leves de todos os tempos. Ou ele não venceu os principais nomes da sua geração, Anthony Petsch, Donald Cerrone, Ben Henderson, Nate Dias, e finalizou o próprio Kevin Lee, a maior conquista do Charles. Considerem também que o Charles já foi derrotado pelo Petsch e pelo Donald Cerrone. O ponto aqui é que se o Charles já vinha sendo deixado de lado nos últimos tempos, com mais um concorrente pesadíssimo para qualquer oportunidade que apareça contra um top 5, vai ficar pior. E pouca gente tem advogado tanto quanto eu a favor de uma muito merecida recompensa para o menino Charlinho. É exatamente por isso que eu pego no pé, digo que ele precisa se expor e fazer pelo menos um pouco o jogo da atenção e da promoção. Mas, senhores, nessa disputa aqui, a verdade nua e crua é que o Charles está em desvantagem. A disputa é contra um ex-campeão do mundo que já fez várias e várias lutas principais de pay-per-view, já foi notado várias e várias vezes pelas massas, tem toda uma narrativa alinhada com Conor McGregor, o lutador mais rentável da história do esporte e etc. Além dos detalhes esportivos que já citei, é inegável que historicamente o nome de um tem mais peso do que o nome do outro. Por exemplo, o próprio Paul Felder não teria saído da toca no último fim de semana se não fosse contra adversário desse tipo de estatura. E olha que nem trouxe pra conversa o fato de que Dos Anjos disputou o cinturão interino dos meio-médios, a categoria de cima. Então, se der a lógica e o UFC confirma, Conor McGregor vs Dustin Poirier e Michael Chandler vs Tony Ferguson, sobra o Justin Gaeth ali da ponta da tabela. Aí, acho que Dos Anjos é o chamado. Restaria o duro Dan Hooker, que vem de derrota em luta apertada contra o Dustin Poirier. É o quinto da lista. No ruim, no ruim, pelo menos é alguém à frente do Charles. Não dá pra descartar também a hipótese de enxergarem o Hooker, que é mais jovem e também já venceu o Felder, como uma forma de aquecer o mercado da Oceania. Pode ser que o Justin Gaeth acabe com ele. Aí, meu camarada, seria pro Charles deixar a timidez de lado e pensar em desafiar o próprio Rafael Dos Anjos. Lembrem-se, a empresa tem como prática usar veteranos com bastante quilometragem e exposição pra apresentar jovens pro grande público. Nesse caso, o Charles tem 31 e o Rafael Dos Anjos 36. Agora, se esperar sentado e de repente ficar nessa de que brasileiro não luta com brasileiro e decidirem por ele, vai acabar com um péssimo custo-benefício. Alguém tão duro quanto, mas lá do final da fila e sem a bagagem histórica. Como, por exemplo, se remarcarem a luta com o Bneiú Dariush ou até mesmo acabar com o Slama Hachev, o sucessor do Habib no Magomedov. Em suma, a situação da categoria até 70kg muda um pouco com a chegada do Rafael Dos Anjos e pra variar, quem não tem motivos pra comemorar é o Charles. Pessoal que é membro do clube do Sexto Round, acabei de deixar uma enquete na aba Comunidade aqui no YouTube que é sobre a distribuição de prêmios e a participação futura de vocês. É muito importante pro canal, então quem puder ir lá rapidinho, dar uma lida e deixar o voto vai ajudar bastante. E quem não for membro ainda e quiser concorrer a 10 camisas do Sexto Round nesse mês de novembro, a Luva Vermelha do Belator, assistir a minha aula sobre comunicação aqui no YouTube no finalzinho de novembro, é só clicar no botão azul aqui embaixo, o botão Seja Membro, beleza? E como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre essa nova disputa na categoria até 70 quilos entre os brasileiros? Dos Anjos versus Charles do Bronx, assim como a gente acabou de ver Glover Teixeira eliminando o Thiago Marreta, mais uma vez afunilou. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi sobre Max Holloway, que não vai receber a trilogia com o campeão dos penas, mas Alexander Volkanovski e o UFC botou um abacaxi no seu peito, uma luta complicadíssima. Pra entender toda essa questão, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí E aí